Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. No aula de hoje vamos resolver uma questão da FGV. A floculação é uma das fases do tratamento de águas de abastecimento público e consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio à água. As reações correspondentes são as que seguem. Temos aqui as duas reações. Se os reagentes estiverem em proporção estequiométrica, a cada 28 gramas de óxido de cálcio originarão de sulfato de cálcio. Então olha só, o que a questão está falando para a gente? Que se tiver balanceado, tudo bonitinho aqui, a cada 28 gramas desse CaO vão produzir quantos gramas desse CaSO4 aqui? Só que o que acontece é que nós temos duas reações químicas e você tem que ver se as duas estão balanceadas e além de estarem balanceadas, elas estão balanceadas entre si. Porque olhar se uma equação está balanceada, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui e que estão assistindo o vídeo sobre estequiometria, meio que já deve saber porque você deve ter aprendido antes o balanceamento de equações. Então, a primeira equação, já vou falar, está toda balanceada e a segunda também está balanceada. Agora, elas estão balanceadas entre si? O que isso quer dizer? Eu tenho como produto da primeira reação hidróxido de cálcio, um mol de hidróxido de cálcio e tenho três mols de hidróxido de cálcio sendo como reagente na segunda reação. Eles precisariam estar na mesma quantidade e para que eles estejam na mesma quantidade, eu vou multiplicar a equação de cima por três. Assim, nós teríamos três óxidos de cálcio, três mols de óxido de cálcio, mais três mols de água, produzindo três mols de hidróxido de cálcio. Isso foi feito porque igualando a quantidade de substâncias, de moléculas, a substância que é produzida e que é utilizada como reagente na outra reação, nós podemos somar as duas equações químicas e formar uma equação global. Na soma dessas equações, quem estiver igual do lado dos reagentes, a gente soma. Quem estiver igual aqui do lado dos produtos com outros produtos, a gente soma. Mas quem for igual, estiver do lado dos produtos, igual a uma outra substância, do lado dos reagentes, a gente corta. Por exemplo, aqui o óxido de cálcio, ele aparece no lado dos produtos, que é depois da setinha, e do lado dos reagentes. Nós temos três mols aqui dos produtos e três mols dos reagentes, nós cortamos ele. Tem mais alguma substância que você observa? Ah, tem três CaO. Tem mais CaO aqui nos produtos? Não. Três águas. Tem água no produto? Não. Três, não, três não. É uma Al2SO4, três. Não tem nos produtos também. O que eu faço com o resto? A gente só copia eles aqui embaixo. Na sequência certa, os reagentes do lado dos reagentes e os produtos, que aparecem depois na seta, do lado dos produtos. No caso, a equação global seria três mols de óxido de cálcio mais três mols de água, mais um mol de Al2SO4, três, estão produzindo dois mols de AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, mais três mols de sulfato de cálcio, que é o CaSO4. Desta reação, nós queríamos relacionar 28 gramas de óxido de cálcio com a massa que vai ser originada do sulfato de cálcio. Então, a gente quer relacionar esse reagente com esse produto. Agora, os dois estão na mesma equação química. Observe que os dois têm três mols deles. Então, a gente pode simplificar. Eu posso cortar esses três mols aqui e relacionar os dois diretamente, como se fosse um mol de cada. CaO para CaSO4. Qual que é a massa molar? E por que eu vou calcular a massa molar? Porque o exercício está pedindo a massa deste sulfato de cálcio por meio da massa do óxido de cálcio. Então, eu preciso da massa molar dos dois, tanto do óxido de cálcio quanto do sulfato de cálcio. A questão, ela não trouxe as massas já preparadas. A gente tem que calcular. Por exemplo, CaO, a massa do Ca, ela vale 40 e a massa do oxigênio, 16. Estou pegando desses dados aqui. O é 16, Ca é 40. Somando essas massas, a gente chega num valor de 56 gramas por mol. Como eu simplifiquei esses três mols aqui, porque se eu não tivesse simplificado, eu ia fazer 56 vezes 3. Só que do outro lado, eu também ia pegar a massa molar do sulfato de cálcio vezes 3. Então, eu só simplifiquei para não ter que ficar multiplicando os dois lados por 3. Vai ficar assim, 56 gramas de CaO. Eles produzem que massa de CaSO4? Vou calcular aqui a massa molar dele. CaSO4, vou separar os elementos químicos, cálcio, enxofre e oxigênio, e suas massas atômicas. A do cálcio é 40, a do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Vamos multiplicar essas massas pela quantidade de átomos dessa molécula. O cálcio aparece uma única vez, o enxofre também, o oxigênio aparece quatro vezes. E aí os valores vão dar 40, 32 por 1, 32, 16 vezes 4, 64. Somando essas massas, 4 com 2, 6, com 0 é 6, né? 6 com 4, 10, com 3 vai dar 13. Então, são 136 gramas por mol. Como nós temos um mol apenas aqui, né? Já que eu simplifiquei e ficou um mol, eu vou dizer que eu tenho 136 gramas de sulfato de cálcio. CaSO4. 56 gramas de óxido de cálcio produziriam 136 gramas de sulfato de cálcio. Mas eu não tenho 56 gramas de óxido de cálcio. O que na verdade nós temos são 28 gramas, que é o que o exercício nos deu. A cada 28 gramas de óxido de cálcio, originarão de sulfato de cálcio quanto, né? Que massa vai ser originada? Aqui todas as alternativas são em massa, né? A gente vai colocar aqui 28 gramas de CAO vão produzir quantos gramas de CASO4? Regra de 3, para a gente descobrir o valor desse X. Nós vamos ter aqui X multiplicado por 56 igual a 136 multiplicado por 28. É, só agora que eu acabei olhando aqui, dá para a gente fazer o cálculo de maneira bem mais rápida, tá? Mas eu vou fazer a regra de 3. 56 dividido por 2 é 28. Então, se você pegar 136 e dividir por 2, você chega no resultado final aqui também, tá? Por exemplo, a 130, né? 65 vai dar 66? É porque se você pegar 66 e multiplicar por 2, não, mas 66 dá 120, né? Peraí, por 2, 6 dá 12, 6 dá 12, 12 dá 3, 132. Não, cheguei perto, mas não é 66, não. Então, é 68, na verdade, né? 68 por 2, ó, 8 com 2 dá 16, 2 vezes 6 dá 12, com 1 dá 136. Então, aqui, se a gente dividir 136 por 2, daria 68. Vai ser a nossa resposta final aqui, tá? Mas vamos calcular aqui na regra de 3. x vezes 56, ah, vai dar 56 vezes x. 136 vezes 28, vamos fazer a continha aqui do lado. 1, 3, 6, multiplicado por 2, 8. 8 vezes 6, 48. 8 multiplicado por 3, 24. Com mais 4, vai dar 28. 8 vezes 1, 8, com 2, dá 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6. 6 com mais 1 que subiria aqui, dá 7, né? 2 vezes 1, 2. Agora, é só somar todo mundo. 8 mais ninguém é 8. 8 com 2, vai dar 10. 7 com 1, dá 8. 2 com 1, dá 3. Então, dá 3.808, né? 3.804. Tá certo, 3.808. Aqui, eu vou passar o 56 dividindo. Então, x é igual a 3.808 dividido por 56. x vai ser igual. Aí, vamos fazer os nossos cálculos, né? É duro que aqui eu já sei, né? A resposta. Eu já sei que é 68. Então, eu vou fazer assim, ó. 56 vezes 68. Vou fazer o contrário só para fazer o teste final. Assim, a gente vai fazer uma divisão à toa. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 5, 40. Com 4, dá 44. 6 vezes 6. Aqui, a gente chega em 36. 6 vezes 5, 30. E agora, é só somar todo mundo. Vai dar 8. 6 com 4, 10. 1 com 3, 4. 1 mais 4, 8. 3 mais 0, 3. Ó, exatamente 3.008. Então, 3.008 dividido por 56 é igual a 68, né? 68 o quê? Bom, o x aqui, ó. São gramas de CaSO4. Então, aqui, são gramas de CaSO4, que é o sulfato de cálcio. Bom, pessoal, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Espero que tenham compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas como essa. Faltou só eu marcar aqui o gabarito, né? Marquei aqui, ó, a letra B. E um último aviso, né? Caso você precise de cursos preparatórios para ENEM, vestibulares ou até concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. E precisando de aulas particulares, tem também aqui na descrição do vídeo um contato para aulas particulares de química comigo, tá bom? Questão da FGV bem legalzinha sobre cálculo secométrico. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra em uma próxima aula aqui do Estuda Mais. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura